E aí galera do Marinal, segundo ensinando, mas vim pra vocês trazer um videozinho aqui do CV14, tá um videozinho da nossa equipe, pretendo comentar uma guerra monstra que a gente disputou aí, né, foi pela final da Polo Cup e nós jogamos aí contra um, né, um velho conhecido nosso aí que a gente enfrenta bastante, que é o Tom Pinay, né, o VN Tom Pinay, então essa final valia mil dólares, né, o primeiro colocado ganhava mil e o segundo não ganhava nada, entendeu, então nível extremo, e é um conhecimento, né, então é importante pra gente ganhar essa guerra, né, porque a gente ia ser bicampeão da Polo Cup, a gente já ganhou a primeira edição, ganhamos a segunda também, tá, e ganhamos mil dólares em cada uma, então, né, um fortalecimento financeiro, né, sempre bom, e acabou que, mostrar aqui, nós ganhamos de 14 a 13, tá, a gente também tinha vantagem no percentual e o nível extremo, e aqui é, vou comentar todos os ataques dessa guerra, teve 7 PTs, vou analisar todos, acho que, geralmente quem começa atacando é o Pecastro, acho que foi o Pecastro que começou atacando aqui, Pecastro padrão, tá, Pecastro fez o primeiro hit da guerra, né, uma guerra padrão de 45 minutos, aqui ele optou fazer a configuração que ele tá fazendo bastante, né, que é Esquelalum, acho que ele fez, acho que foi Esquelalum, mano, tá com, não, ele tá sem Fúria, ah, não, não, tá com Fúria, jogou a Fúria, ele vai pegar o castelo e TI, aparentemente, ó, Fúria, invisibilidade, ó, e dois Esquel, ó, aquele possumento monstro de invisibilidade, ó, o Pecastro pegou muito bem o cálculo desse hit, ó, ó, ele deixa certinho, ó, Invisível, pegou a TI, tá, ó, ele vai pegar toda essa parte, agora ele vai suicidar o CV, né, com a Rainha, aqui tava cheio de Tesla aqui no CV, ó, nível extremo, hein, ó, mas ele tava, ó, acabou que ele guardou mais uma invisibilidade, ó, ele drogou, ah, ele vai blimpar o CV, entendi, velho, ó, ele testou bastante e blimpou, conhecimento, hein, o Pecastro fazendo, é, variação de Lalo, utilizando o blimp é errado, tá, ele não gosta muito de utilizar o blimp, na grande maioria das vezes ele gosta de utilizar o balãozão, tá, então ele basicamente soltar assim pegando o blimp é porque o suí dele foi um monstro, então ele que pegou essa parte, deve ter soltado a Rainha entrando aqui, ó, com o rei na multa e a heroína pegando o disseminador, pelo visto, aí já sai dropando rápido pela águia, ó, nível extremo, ó, ele, ó, ele chegou até a congelar, velho, é porque tinha muito dano aqui, né, ó, bastante dano mesmo, ó, a funilou certinha a Torre do Mago aqui, ó, conhecimento, velho, E a Rainha veio vindo, soltou o rei, quebrou o arqueiro, ó, nossa, nossa, mano, o tanto de coisa que ele já gastou, ele gastou 500 milhões de balões, velho, tá com 17 balão pro drop, velho, meu Deus, velho, gastou tudo, ele tava com quanto, mano, tava com 20 e pouco, velho, 29, eu acho, nossa, ele gastou uns 10 balões, mano, nível extremo, ó, nossa, a Rainha ainda rotou, velho, como é que ele deu PT, mano, ah, pelo amor de Deus, Como é que ele deu PT aqui, velho, isso aqui é raro, tá, o, 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 o Pecastro errando entrada, assim, com a Rainha rodando, hein, nossa, ele deu PT ainda, ó, jogou um esqueleto, né, pra tancar o disseminador e soltou um Dragorite pegando aí, é, ó, aqui ele já saiu dropando rápido, ó, essa, essa execução dele que é diferenciada, ó, o rei tá vindo aqui, a heroína tá vindo aqui, ele soltou um Dragorite pra pegar o disseminador e já tá dropando rápido, já, ó, pela águia, tá vendo? Assim ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, ó, olha, ó, acho que o Ice morreu aqui, congelou, ele pegou a heroína e já tá vindo o louco aqui pela águia, ó, ó, esse Lava atrasado, tá vendo? Pra conseguir pegar o Lava no Poder do Guardião, ó, aí o Lava pega a aceleração e ele tanca o disseminador perfeitamente, ó, porque, ó, a bomba preta explode nele e não dá dano, ó, olha só esse Lava tancando o disseminador, ó, Esse aqui é muito monstro, tá, esse time do Lava no Poder do Guardião e congelou a rainha, até porque a besta tava no unicórnio, ó, e como ele dropou rápido, a rainha ficou viva, ainda vai ajudar a pegar a parte final E o rei ainda pegou a TI em modo multi, véi, meu Deus do céu, que doença, hein? Nossa, esse ataque tinha tudo pra dar errado, véi, a rainha rodou, tinha um monte de tesla, você vê, ele teve que gastar, né, uns 10 balões e o cara ainda fechou, véi Conhecimento aqui, véi, ainda sobrou um gelo, véi, olha isso, véi, é porque geralmente quando o Picasso acerta essa parte de esqueleto aí, sempre sobra um monte de coisa Aí quando dá errado, ele dá PT sem sobrar, entendeu? Esse que é o conhecimento, ó, aí o Mesh, o Mesh atacou pra ele, fez um walk drag Um drag ride, esse aqui também é um hit forte, tá? Quatro fúrias, uma invisibilidade, quatro gelos e um veneno, ó, tá? Deve ter feito walk pela águia, geralmente o pessoal faz walk pela águia, tá? Quando faz esse tipo de hit, ó Nossa, queime roubado aqui, hein? Esse é o verdadeiro queime extremamente roubado, hein? É, acredito que, ó, ele fez walk pela águia, tá? É, se daí você limpa a parte da águia de walk, spam a drag depois, talvez spamou até pela esquerda aqui, será? Não, acho que ele spam, é, é, não sei, mano, é um hit que eu não costumo acompanhar tanto Mas é que spamar pela direita também tem um fortalecimento bom Porque pega rei com heroína, né? Rápido Entendeu? Pela esquerda ele vai ter que finalizar o rei heroína E pela direita ele pega rápido, ó, deixa o invisível pra rainha vir pra águia Nível extremo, ó Apesar de que é pela direita, tem que estar na frente dos dois dispersores, né? Então, acabou que fica um pouco puxado de um jeito ou de outro Mas aparentemente ele quer que a rainha gire aqui, ó E pegue mais um pouco de construções, ó Tá vindo tranquilo, ó, safe Ó, e vai spamar aqui pela esquerda mesmo, tá? Porque aqui não tem tanta aérea, né? E aí ele pega as costas dos dois dispersores, ó Já blimpou rápido, ó Blimpou o poder do guardião, ó Blimpou extremamente rápido Ah, ele quebrou pra rainha girar pra inferno depois Tá vendo? Apesar que ficou uma certa doença aqui, ó Tornado roubado do Celinho Ele teve que desperdiçar o poder da rainha, velho Fúria, ó, ficou meio estranho isso aqui, hein? A rainha pegou, ó, ele congelou a TI Ah, ele usou o rei heroína pegando essa parte Agora, ah, agora faz um pouco mais de sentido, né? Porque o problema é essa parte dos heróis aqui, né? Ó, ele botou o rei entrando aqui Junto com o heroína pra pegar esse setor, ó E a rainha veio vindo, ó Congelou Nossa, ficou um pouco... É, aqui ficou extremamente puxado esse hit, né? Que ele perdeu o poder da rainha Tinha o inferno modo 5, ó Aqui ficou meio que no talo, ó Mas ele conseguiu o PT, ó Jogou essa fúria É, quase que foi feio time esse hit Acho que faltou uns... Uns dois segundos Mas ele conseguiu fechar O PTzinho do Mesho, aí Vamos ver o que mais Aí nós tivemos o PT do Léo Tranquilo, vamos ver, ó PTzinho do Léo O Léo fez... Esquelalum também? Esquelalum também, véi Ó, esse aqui foi... Deve ter sido a ideia do... Do Pecastro, né? O Pecastro, ele sabe o posicionamento perfeito De jogar a invisibilidade, véi Entendeu? Então vamos ver, ó Aparentemente ele pegou a parte central aqui Né? Tá esperando a rainha ficar longe, ó A rainha não encheu o saco de esqueleto Aparentemente O que ele tá fazendo? Ó, ele vai pegar... Nossa, ele vai pegar o disseminador, véi Mostra, hein? Ó Esqueleto Ó, terremoto Ah, acabou que... Ó, e agora? Ó, conseguiu pegar o castelo, ó Pegou tudo aqui, mano Safe, tá? Aí afunilou, né? Padrão A rainha vai pegar o CV sozinha Essa aqui já não tinha tanta Tesla Ó, aqui a rainha vai... Tem chance de rodar Ele deve ter usado a invisibilidade, véi Ah, não, ele tá sem, mano Ah, ele usou É, ele usou aqui, ó Conseguiu improvisar, ó Mitou nesse improviso, hein? É porque o Léo tá muito acostumado a fazer o AUK Entendeu? Então ele já tá acostumado a improvisar Esse tipo de invisibilidade Pra rainha ir certo, ó Aí botou o rei com a heroína entrando aqui E vai dropar rápido já, será? Ele vai segurar um pouco o drop Não sei Ó, ele já tá dropando, tá vendo? É a mesma coisa que o Pecasso faz, ó Já sai com o drop rápido Enquanto os heróis ainda tão ali no meio da vila Lave o balãozão E vai dropar o resto aqui pela águia Esse drop até ficou um pouco estranho, né? Esse aqui foi um drop que foi um pouco forçado, né? Pra ser sincero Porque tem duas multis pro final E tem o rei na frente da rainha Tanto que ele teve que usar quatro caçadoras Porque o caçador tem que pegar o rei E depois ir pra rainha ainda Soltou uns balãozinhos ali no mago, ó Só que como ele dropou rápido Ele tinha a heroína viva, ó A heroína ajudou até, ó Pegar aquela parte ali da multis E o balãozão ficou viva, né? Dropou, acelerou e congelou E petesou Esse tipo de variação de Esquelalum é muito forte, tá? Se você consegue pegar o que você quer pegar Que é o castelo e... E... Alguma defesa pra direcionar É muito forte, tá vendo? Mesmo com duas multis pra finalizar Ele fechou, véi Meu Deus, ele sobrou o balãozão vivo Nível extremo, tá? Aí o próximo PT foi do El Tano Esse cara aqui faz muito... Muita variação de Lallum, véi Muita variação O pior é que eu testei esse lado de Palalum, véi Eu ataquei Entendeu? Eu dei PT com um ataque muito parecido com o ataque que ele fez Mas muito parecido Aí eu fiz alguns ajustes Só que ele deu PT mesmo assim, véi Marinal bases, véi Pior que eu fiz isso, mano Eu botei a rainha pegando o CV E a heroína pegando a lateral do disseminador, véi E dropando pela águia Aí eu fiz alguns ajustes Por exemplo, botei duas bombas pretas aqui nessa aérea Pular pra morrer rápido Botei caveira aqui nessa lateral E também dificultei um pouco pra rainha conseguir pegar o CV Mas mesmo assim não teve jeito É esse... É o Tano, esse player do Tom Pinay O cara tem muito conhecimento de variação de Lallum Entendeu? Ele irrita muito bem, véi Ó, ele usou um Yet lá na parte de cima Eu não costumo muito usar Yet, entendeu? Eu faço o swing um pouco mais seco Isso fez uma certa diferença Que ele afunilou bem, ó Ele usou o esqueleto E a heroína vindo aqui Aí como eu botei um monte de caveira aqui Porque eu sabia que o swing ia ser aqui A heroína não vai conseguir pegar a multi Porque eu botei uma caveira mais pra dentro Entendeu? No ajuste que eu fiz, ó Olha lá, ó Ó, ele usou o poder, ó Aí, como tinha mais caveira Acabou que a heroína não chegou a pegar a multi E o lava saiu na rainha ainda Entenderam? Mas ele improvisou monstramente, véi Eu acho que essa fúria era pro drop Não faz muito sentido essa fúria aqui, véi Ele improvisou muito bem, véi Tá vendo? Ele conseguiu pegar essa parte, ó Ele improvisou a fúria na rainha, véi E pegou ali, ó Ó, deixou mais invisível E ainda pegou o CV, véi Nossa, aqui foi uma doença completa E como ele não pegou a multi A multi ia ficar dando um certo dano lateral Só que ele não fez lalum Ele fez aquele ataque com o Drag Rider Entendeu? Soltou aqui, ó Os Drag Rider Nessa posição E o Drag Rider consegue pegar as duas multi O Balor ia morrer todo mundo Mas o Drag Rider pega E aqui botei as boas pretas, ó Aí o lava já morre rápido, né? Ó, perdeu o lava já, tá vendo? Acho que eu botei duas boas pretas ali Aí eu dropei o resto aqui no No disseminador Aí ele acelerou, ó Só que acontece que ele Executou muito bem o hit, né, véi Aí é difícil, mano Mesmo Né? Ó Aí ele pegou Conseguiu pegar a TI, ó E o Drag Rider pega a multi ali, ó Aí ele petesou Mesmo desse jeito, ó Essa variação com o Drag Rider É roubada, tá? Que é a variação de Drag Rider Fechando de lalum Quando você tem que pegar a multi Aí você não precisa de gelo Porque o Drag Rider consegue pegar Então limpa a parte da ague O Drag Rider fecha as multi Aí ele petesou, mano Entendeu? Acabou que, né? Marinal Bases não foi o suficiente Aí depois fui eu Eu fiz Eu taquei o Rigo Torres Eu fiz uma variação de Zap Lallum Se eu não me engano Fiz Zap Lallum com Golem Tá? Então eu optei por jogar o High Pegando a TI e a besta Aqui, ó Essa aqui era um High que tinha bastante valor Porque ele ia direcionar o Drop na Águia E ao mesmo tempo que direcionava o Drop na Águia Direcionava o Suicide Que ele ia entrar no disseminador Das 12 Entendeu? Então Aqui iria ajudar bastante Eu conseguiria dropar direto aqui, ó Iria ajudar o Suicide Aqui é um Suicide Que é Embora tenha uma besta sola Você vê É um Suicide que é um pouco de boa a fazer Pelo fato de não ter muito espaço Pra ter Tesla aqui, ó Poderia ser que desse um jeito De enfiar, né? Quatro Tesla aqui Só que Iria ficar muito colada Uma na outra Eu conseguiria quebrar com um balão rápido Então não tem muito espaço E outra questão Que a entrada do Rei Que a heroína Tanca com a entrada da Rainha Tá um pouco perto Então a Rainha iria entrar aqui, ó A entrada do Rei Que a heroína tanca Então eu tenho uma condição De conseguir pegar Eu usei um Golem Por quê? Porque tem a besta, entendeu? Essa besta ajuda Inclusive eu trouxe, né? Um vídeo aí pra membros De um tutorial de entrada com Golem, né? Quando usar o Golem No Suicide, né? Eu tô postando alguns vídeos pra membros Se você tem interesse Eu posso deixar o vídeo aqui em cima, tá? Então eu fiz exatamente aquilo Que eu tô acostumado a fazer Aí eu basicamente joguei o Raio, ó Tranquilo, ó O Golem é muito bom quando tem besta, tá? Então, é Aqui Se eu usasse o Golem de Gelo Era que não iria congelar a besta, entendeu? E a única coisa que eu tinha que fazer Era quebrar o muro primeiro, tá? Porque senão Se eu solto o Golem aqui Solto a Rainha A Rainha quebra o canhão O Golem fica doente Às vezes ele pode descer Ou ele pode vir pra cá O Golem tem que vir pra aérea Pra tancar de frente Então eu quebrei o muro primeiro Entenderam? Ó, quebrei a Arqueira Soltei o Reino no acampamento Vindo pro Pra fábrica, né? E entrando Aí a heroína funila Limpa do canhão Acabou que eu nem usei esqueleto aqui Porque não tinha dano Tá vendo? Não tinha besta Aí o Golem quebrei Primeiro e soltei a Rainha depois Aí a Rainha quebra o canhão E o Golem entra certinho pra aérea, tá? Aí eu fui entrando ali, tá? Safe, ó Poder do Rei Aí acabou Nossa, esse Sui imitou muito, velho Nossa, esse Sui foi Pelo fato de eu ter quebrado o dano lateral Aqui, ó Da esquerda O Suicide vai chegar E vai pegar praticamente O meio todo, velho Olha isso, mano O Rei tava vivo ainda, velho Ó Aí eu vou usar aqui, ó Poder da heroína Deixei invisível Cheguei a pegar até isso Se não me engano Aí acabou que esse castelo Era dano, né? Aí deu uma certa doença Tá? É porque não é tão comum O pessoal doar dano, tá? Geralmente o pessoal doa Uma configuração, ó Ó A Rainha chegou a pegar Ó, a Rainha pegou as duas caçadoras Aí fiz o drop padrão Lave o balão Zonag E o resto do drop aqui na Rainha, tá? E acelerei Poder Guardião, tá? E acabou que essas tesas Atrapalharam um pouco o drop, tá? Deu uma certa doença Essas tesas aqui encheram bastante o saco Porque o balão desgovernou muito Aí eu fui Ó Curando Né? É curando não Congelando E acelerando, tá? Aí que vem A força do Dragoride Por isso que você pega a Dragoride dentro Tá vendo? Ó Tá vendo? O Dragoride consegue pegar, ó Ele tanca a multi também, ó O Dragoride vai vir ali, ó Aí ficou o Guardião, né? Ó E eu finalizei Ficou até um pouco puxado Por causa dessas tesas Eu errei um pouco o drop Mas eu PTZ, tá? Então PTZ aí no Rigotorres Nível Estrevo Aí eles deram o primeiro feio da guerra Depois que eu dei PT Tá? Aí foi o feio do Hawk Deu feio no Leo Aí o Berna atacou e deu feio No Almo Alin Deu 91 Mas a gente tava na vantagem do percentual Aí o Pecastro É O Almo Alin atacou O Pecastro deu feio Então teve três feios seguidos Dois deles e o nosso Aí o Celinho tinha que atacar E PTZ Pra gente ser campeão Aí o Celinho foi lá Deu PT no Mecho Então vamos ver Vamos ver aqui, ó PTzinho do Mecho Do Mecho não Do Celinho Nossa Olha isso, velho Esse é o ataque Ó Se a gente dá PT A gente era campeão Daí o que o Celinho leva? O Celinho leva Três Super Balão Dragoride Quinze Quinze Super Goblin Entendeu? Um pulo Trabuco Essa, velho O Celinho é isso, velho Tá fazendo praticamente um Um criativo aqui, mano Olha só o que ele tá usando, velho Pelo amor de Deus, velho O Celinho gosta muito de pegar O Celinho com o Super Goblin, velho Muito, velho Entendeu? Aí ele tem essa facilidade, né? Aí quando pega o Celinho com o Super Goblin Ele gosta de inventar um monte de coisa diferente Quebrou ali por quê? Aqui eu soltar ele direto em cima da Ó Tá funilhando bem ali a parte do CV, ó Safe, ó Ó, tá com 11 E o Celinho ele leva o Super Goblin contado, velho Nossa, ele tem muita calma, velho Eu não Eu sempre levo uns 3 ou 4 a mais O Celinho leva contado, velho Nossa, velho É uma doença completa, ó Trabuco imitando, ó E testou, ó Tá vendo? Ó, é contado É contado, velho Ó, deixou invisível o monstro Aí soltou o rei Ah, ele quer o rei entrando aqui Ah, nossa O casal com um pulo entrando pelas duas Tei Meu Deus do céu Que doença, meu Deus Nossa, mano Eu nem cheguei a ver esse hit, mano Eu não gosto de ficar vendo porque Eu vou acabar zicando, velho Entendeu? Botou ali, ó Entrada monstro, hein Ó, tinha lava ainda E os oirinhos pegando aquela parte, ó Olha esse Trabuco pegando o disseminador Roubado, hein Nossa, muito roubado, velho Nossa, ele mitou nesse Trabuco Que Trabucado, hein Nossa, Trabucado a monstro do Celinho aqui Porque o Trabuco pegou a TI Vai pegar até o disseminador central, mano Pelo amor de Deus Fúria na águia E o resto do drop aqui, ó No disseminador Ó, guardião Mais uma fúria O Celinho gosta muito de dropar com fúria Ele sempre fala pra jogar fúria em cima do disseminador Eu não gosto tanto Eu prefiro levar uma aceleração e um gelo, velho Mas cada um tem o seu estilo, né O Celinho gosta muito de dropar com fúria, velho Aí passou o carro aí, mano Ó, a doença que ele fez, mano Sobrou um gelo, um balão E PTzou Entendeu? Aí nós somos campeões Aí vamos ver o PTzinho do Rigotois O Rigotois deu o PT no Berna Ele fez um auquelalum padrão, né Entrou aqui as nove, ó Um bem pra tentar direcionar, mas não conseguiu Será que ele deixou invisível? Ó, acabou que a rainha rodou pro lado errado, hein Improviso o monstro, pelo visto, né PTzou É mesmo assim, ó Rainha entrou aqui, ó Acho que ele queria a rainha vindo pro CV, hein Não digo nada, velho Aparentemente sim, ó Acho que ele improvisou tudo aqui, velho Deixou, ó Mitou no improviso Conseguiu segurar a caçadora Ainda segurou a... Ó O disseminador Ó o tanto de dano que tem na rainha aqui Nível extrema, hein Ó, pegou essa parte Mais uma fúria na rainha, não Ó, soltou o rei pra tentar espalhar um pouco o dano Ó, mitou nesse rei também, ó O rei entrou ali, ó No cálculo E tancou o guardião Aí o Sotorina pega na águia Será que ele vai tentar chegar até o CV com a rainha? Ou vai dropar pro CV? Aí eu já não sei, mano Aqui, ó Isso aqui tá sendo tudo na base do improviso Que ele queria que a rainha descesse E não que a rainha subisse Tá improvisando tudo, velho Ó Tem mais um Kame Nossa, mitou, hein Ah, não O Kame não foi no castelo, velho O Kame sempre dá essa zoada, velho Eu achei que tinha quebrado o castelo Não, ele veio aqui, velho E a rainha vai Tá vindo por onde, ó Acho que ele vai dropar pro CV Pro visto A rainha vai descer Não, ó Ele dropou o posto, hein É A guerra já tava É, é, é Decidida Dropou aqui, ó O poder guardião pegando a heroína E a Balonzola no meio A rainha vai entrar aqui E vai finalizar o CV Mitou, velho Conseguiu salvar o hit, velho Ó PT top, velho Deixou até a torre do mag vizinho Pra rainha entrar pro CV E finalizou, ó Em vista e tremo aí Do Rigotois Ele que faz muita variação de walk Mas, né Não foi suficiente, né Infelizmente conseguimos ganhar E é isso daí, tá, pessoal Isso daí Vou finalizar o vídeo por aqui, tá Então quem quiser me acompanhar No Brawl Stars do Clashmin Deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal secundário, né Pra dar aquela fortalecida E o meu código Meu código marinal Isso é uma coisa que me ajuda bastante, tá Né Você pode ativar Se você for fazer algum tipo de compra E também se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá Espero que você tenha gostado desse vídeo E abraço aí, galera